Olá pessoal, estamos aqui na BrasilJS, eu estou com o Jadson Gomes e muitas novidades, palestras de altíssimo nível Jadson ontem e hoje também, hoje a gente já viu uma de acessibilidade agora com a Thalita e também a parte de performance com o Sérgio Lopes e a gente viu algumas novidades já que a gente já pode adiantar para o pessoal, o ano que vem, o que a gente tem de novidade aí? Cara, a gente anunciou agora, ano que vem nós teremos duas edições da BrasilJS, essa é a primeira vez que a gente vai fazer isso, a diferença é que nós vamos fazer uma no sul e uma no nordeste, a cidade do nordeste a gente ainda não definiu, provavelmente Recife, é um polo, a gente está negociando isso e montando toda a logística de como que a gente vai fazer, duas edições no mesmo mês em duas regiões. Show de bola, e a gente teve participantes de peso aqui, o pessoal do Google, da Microsoft, o Nolan ontem falou sobre a parte de Service Works, muito legal. É um tema que está em crescente ascendência. Service Worker, a gente acredita bastante, que a gente trabalha com o EVE e eu particularmente acredito bastante na tecnologia, tem bastante coisa para evoluir e acho que na real para mim isso é o futuro. Legal. Agora o pessoal que quer ficar por dentro das novidades tem que assinar a BrasilJS Weekly, né cara? Sim, tem que assinar tanto a BrasilJS Weekly, a newsletter, quanto o nosso canal no YouTube também, a gente produz a Weekly semanalmente e a gente também sempre disponibiliza vídeos de conferências parceiras e BrasilJS. Legal. O evento aqui está sendo transmitido ao vivo. Ao vivo, no YouTube. No YouTube e as faleças também já vão estar logo todas disponíveis em Full HD, tudo no nosso YouTube também. Maravilha. Então se você ainda não assinou, corre lá no canal da BrasilJS no YouTube, assina e acompanha um evento aqui com a gente ao vivo direto de Porto Alegre. Um abraço e até a próxima.